Aê, respeita o homem, pô, que o homem merece respeito, mano DJ JC, pô, o brabo da potaria, mano Avisa pra geral, quem comanda é o DJ Avisa pra geral, quem comanda é o DJ Quando ele pedir, todo mundo faz o rei Quando o DJ pedir, todo mundo faz o rei Levantado as mãos, eu bem que te avisei Quero ver geral no bar, comigo fazendo Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Namorando eu sou um anjo, sou solteiro, eu sou pirilho Problema nós deixo em casa, não quero saber de nada Vou curtir o meu bailão, hoje eu não volto pra casa Vai, traz a Jack Denus pra poder molhar as palavras Que hoje nós em Brasa vem dela jogando a raba Vai, jogando a raba, vem, jogando a raba Que hoje nós em Brasa vem dela jogando a raba Vai, jogando a raba, vem, jogando a raba Que hoje nós em Brasa vem dela jogando a raba Aí, respeita o homem, pô, que o homem merece respeito, mano DJJC, pô, o brabo da raba Que hoje nós em Brasa vem dela jogando a raba Que hoje nós em Brasa vem dela jogando a raba